Agora, no dia 21, no meio da próxima semana, o adversário é o Fortaleza em casa. Depois de uma pequena folga, o elenco terá seis dias seguidos de trabalho na Toca da Raposa até o compromisso. O período sem jogos pode até deixar o torcedor com saudade. O time entende. O elenco sabe também que no retorno do Brasileirão, só um resultado pode acabar com a sequência de jogos sem vitória. A gente tem que usar esse tempo aí para melhorar, para voltar com boas performances, contra adversários diretos, concorrentes, ali que vão brigar para a gente no meio do setor da tabela. Então a gente tem que voltar ciente para fazer pontos em casa que são muito importantes. Vai ser um jogo fácil não. Se o cruzeiro tem tempo para se preparar, o Fortaleza também tem esse tempo de preparação. E é por isso que eu não coloco culpa do Pepa no que está acontecendo. Antes da gente entrar aqui no ar, eu falei sobre o jejum de gols no ataque celeste. O Pepa também falou sobre isso. A gente cria muitas oportunidades. O Cruzeiro tem volume de jogo. O Cruzeiro cria as chances. Mas nós não estamos convertendo essas chances em gols. Isso não é culpa do treinador. Isso é culpa da peça que está dentro de campo. Quando o cara, por exemplo, fala assim, não, tem que responsabilizar o Pepa sim. Coloca esses dois trovantes que vão fazer em gols. Irmão, o cara tem que dar oportunidade. É do elenco dele. Ele tem que dar oportunidade para o cara. Porque na hora que ele sentar o cara, o cara não tem um ar para falar. Porque a oportunidade ele teve. Destaco mais uma vez o Pepa. Ele ficou longe das polêmicas de arbitragem. Comentou ali realmente sobre o impedimento. Ali o lance que eu e a Nadine falamos aqui agora. Que a gente preferia que tivesse sido convertido em gol. Porque o lance minimétrico é complicado demais. E o Pepa é um baita de um treinador. Então, que o trabalho continua sendo bem executado. Mas dessa vez, com os nossos finalizadores acertando o gol. Porque a gente precisa de uma vitória. E um resultado negativo contra o Fortaleza. Meu amigo, vai deixar essa torcida brava, viu?